Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Gente, vim aqui mostrar para vocês algumas coisinhas que eu faço, além de trabalhar 8 horas por dia, no caso o dia todo, fazer as minhas fofoquinhas aqui. E ainda faço, gente, olha só, alguns molhos de pimenta e faço também, gente, geleia de pimenta para vender para fora, né? Principalmente lá na escola onde eu trabalho, para os meus amigos funcionários que trabalham lá, gente. Gente, é isso, estou preparando, né? Aqui agora a minha geleia. Aí ela já está, gente, quase no ponto. Estou mostrando para vocês aqui, porque tem muita gente que vem aqui me encher, gente, o saco, falando que eu não tenho nada para fazer e fico fazendo fofoquinha dos outros, né? Mas é só um pouquinho, tá? Para vocês verem aí do que eu realmente faço, qual é a minha rotina e a minha vida, gente. E é isso aí, ó. Vocês podem ver, olha só que maravilha. A minha geleia de pimenta está pronta, gente. Deu trabalho? Deu, mas eu adoro cozinhar. Ficou uma delícia. E olha só, gente, a minha produção de geleia com pimenta. Vocês nem sabem o quanto isso é gostoso. E, gente, ao invés de algumas pessoas aí vir aqui, né? No meu canal, me criticar, dizendo que eu não tenho o que fazer. Aí, ó, hum, eu tenho muita coisa para fazer, sim, viu? Eu me viro em dez aqui, trabalho fora, faço as fofocas e ainda faço geleia de pimenta para vender, que me dá uma graninha boa, né, gente? E é isso, peguem a dica aí, tá? Quem vem aqui no meu canal criticar, façam isso também, gente. E até mais!